A partir de agora, a partir de agora, sequência, pau no útero, aqui se cria, não se copia. O Dijet Galer, ele é o rei do beat vinho e também do Vukibu. Vou que na buceta 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 Pra que tu quer tudo um du Cê vai pra buceta porra Cê vai em cima da rua Pra que que a sua caçou Cê tá aqui que tu tá louco Pra que que puxa o cabelo Pede a fa na bunda Tô também seu vagu Eu adoro essa fua Tô também seu vagu Eu adoro essa fua Escorrega no pau Escorrega no pau Escorrega no pau Escorrega no pau Manja que sabe menina Pra que a buceta com força Manja que sabe menina Bota o pau todo na boca Vai no mão, no mão Do jeito que satisfaz A decisão é de virar Necessita e pede Horeografia da cutaria De VHL que tá te falando Horeografia da cutaria De VHL que tá te falando Vai no chão Vai no chão Vai no chão Sentado Vai no chão Vai no chão Vai no chão Sentado Cata esse tombo de xereca E papule começar A galera ele tá tocando com a dona vela vinha com a gente tá carente Quem que ela quer? Quem que ela quer? Pente, 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 Paula você tá servindo a carente Pente, 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 pente Pente, 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 Paula você tá servindo a carente Pente, 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 Paula você tá servindo a carente Na dançante ele é o pico, hoje vai ao que tu merece Se você não tá ligado, esse é o DJ HL Na dançante ele é o pico, a mulher vou te falar HL quando toca, bota a chota pra suar Bota a chota pra que canta, chota a chota pra suar Bota a chota pra que canta, bota a chota pra suar Malaga é ele que hoje te canha Malaga é ele que hoje te canha Se joga, se joga, se joga, se joga no papira Se joga, se joga, se joga no papira Essa DJ HL que mandou te avisar Aquele vai te empurrar Burrar, 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 burrar Burrar, burrar, burrar Bota a chota, burrar, burrar Burrar, 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 burrar Burrar, burrar, burrar Burrar, burrar Burrar, burrarnta, burrar Burrar, burrar, burrar Burrar, burrar, burrar Tipo a chota pra suar Interomena, assis, matches Sem vergonha Não, 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 não. Vai sentar, 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 sentando no meu palco Vai sentar, 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 sentar com a maquinha de pique Ai como eu gosto de ver elas peladinhas, ai como eu gosto de ver elas peladinhas Descendo, subindo, por cima da minha pica Descendo, subindo, por cima da minha pica Hoje a garota dos seus sonhos deixou de ser menina, olha o que ela tá fazendo Ela bate na pica por cima, ela bate na pica por baixo Ela bate na pica de lado, ela bate na pica de quatro Ela fazendo o movimento te deixa apaixonado Vai sentar, 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 sentar no poste Vai sentar, sentar, sentar no poste Quando toca tu se amar, chega até se envolve Hoje elas, hoje elas vem atrás de putaria A galera, então manda pra elas Hoje elas vem atrás de putaria A galera, então manda pra elas A galera, então manda pra elas A galera, então manda pra elas Tanto negócio maior que antes Eu tô tomando até susto comigo Ele mole, tá batendo na coxa Ele entrou, nunca passaram do umbigo Novinha, novinha Sentar no piracató 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 No canto, no canto, no canto, no canto Gente, o que é o nome do terror? É o parente. Não tem que falar nada, mas a bunda só tem que me explicar Não tem barra, porra, quando tem sapadeiro? E pimpinu com safada, e pimpinu com fogueta Chegou a hora de sentar na pica com violência Nós empurra na tcheca, soca, soca na tcheca Nós empurra na tcheca, soca, soca na tcheca Você tá querendo que o HL te arrebenta Você tá querendo que o HL te arrebenta Toca tcheca, toca tcheca, toca tcheca, toca tcheca Esse é o DJ HL, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá pegando a de 13, botando e tá segurando Tá pegando a de 14, tá botando pra mamar E é o DJ HL, que caralho? Fala aí Bota pra segurar, bota pra segurar Bota pra segurar, bota pra segurar Bota pra segurar, bota pra segurar DJ HL, de rola jay, corte americano Sobe e desce de rolé, as piranhas ficam olhando Chegou o final de semana, sabadão Nós joga o boné pra trás, na orelha o balão Mais tarde, é hora de baile, vou fora o bloqueio delas O Zé Pá, nas piranhas da favela O Zé Pá, nas piranhas da favela Quer fuder, vem fuder, vem fuder bem gostosinho Que o Zé Pá, nas piranhas do inferninho O Zé Pá, nas piranhas do inferninho Ela me deu, ela passou mal, pensou que eu era de bobeira O Zé Pá, nas piranhas da barreira O Zé Pá, nas piranhas da barreira Pra lavar louça pra mamãe, a safada não quer Mas pra dar pro HL, ela se sente mulher Ela faz o que ela quer, ela é façanha purinha Cheio de tarefa pra fazer, mas tá na putaria Sacai, 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 sacai Sacai nessa vagabonda Sacai, sacai, sacai Sacai nessa vagabonda E se ela cansa de sentar com a buceta Mas nessa puta, vem sentar com a bunda Sacai, sacai, sacai Sacai nessa vagabonda Sacai, sacai, sacai Sacai nessa vagabonda E se ela cansa de sentar com a buceta Mas nessa puta, vem sentar com a bunda Ela fica só de portãozinho Não liga pra sair, ela só fica no WhatsApp Tá raro de encontrar, mas me lancei Acho que eu consegui Eu encontrei você E isso eu vou tratar igual rainha Apresentar minha família Vou te surpreender E quando acordar no outro dia Vai me chamar de vida Que eu sou de fortalecer Se eu voltar para a linguadinha Vou tá na bucetinha Vou te surpreender E quando acordar no outro dia Não explora pras amigas Senão elas vão querer E tinha um gostosinho Falando no ouvidinho Que elas gostam de escutar Cachorra, safadinha Que tá daquele jeito Com a HL, vagabá Fica daquele jeito Com a HL, vagabá Mas a posição pra mim Que eu entro igual foguete Arnovia de Niterói Farmacete, farmacete Farmacete, farmacete Farmacete, farmacete Farmacete, farmacete Quiga na Fara Quida na Fara Quida na Fara Passa a shot, esfrega a shota Passa a chota, esfrega a chota No baile do Oga, ele é as piranhas, a rana Passa a chota, esfrega a chota Passa a chota, esfrega a chota No baile do Oga, ele é as piranhas Passa a chota, esfrega a chota Passa a chota, esfrega a chota Passa a chota, esfrega a chota HL louco de bala, viajando na onda Vai tacar peru, peru nas piranhas Vão encaixando a xereca, vão empurrando a xereca Cada vez, cada vez, cada vez ela tá melhorando Cada vez, cada vez, cada vez ela tá melhorando E o HL tá gostando, o HL tá adorando Ela vem com a chota por cima dele sentando Ela vem com a chota por cima dele sentando Senta no colo do VUKMA Senta no colo do VUKMA Aquele brotar foi trajadão, tudo de peça da John John Não dando confiança não, nem pra mina do bundão Querem assuntos, essa safada, fala que o bonde é cheio de marra Bebê, quem tem marra é a puta A tropa do inferninho só para na postura Os amigos que tão de glock rajado Os amigos que tão de fura lata Os amigos que tão de glock rajado Sarra, 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 vai Sarra, nós safra, sarra, sarra, vai Sarra, nós safra, vai O HL não para, HL não para Tá engessando de fura lata O G não para, o do mal não para Tá engessando de fura lata Severino não para, o Tião não para Tá engessando de fura lata O 2T não para, o DG não para Tá engessando de fura lata Descontrolado não para, o preguinho não para Tá engessando de fura lata O manchinho não para, o ceguinho não para Tá engessando de fura lata O ricky não para, ricky não pá, Tá agessando de furauralural furaural Sarrrra, sarra, sarra, vai Sarrran率 yivel Vai sarrran率 yivel Sarr, sarra, sarra, vai Sarrran率 yivel Sarrran率 yivel Baleii, Baleii Lá na base do inferno, a putaria é sota Lá na base do inferno, a putaria é sota Ela é especial, quando solta a lavada, vem pro inferno E dá uma rebolada, rebolada, rebolada Joga safada, joga pepeca Joga safada, joga pepeca No baile do inferno, o HL tá calento Joga safada, joga pepeca Joga safada, joga pepeca No baile do inferno, o HL tá calento Lá na base do inferno, a putaria é sota Lá na base do inferno, a putaria é sota HL tá tocando, e pode se tacar de cria A mulher com sua galáxia, 24 horas por dia Vem foder no inferno, no fim é hoje tem o dia De mochina e rádio, pochina 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 e A dança, a dançante ele é o que pra uma mulher vou te falar Anda pra, anda pra, anda pra ele Anda pra, anda pra, anda pra, anda pra, anda pra, anda pra, anda pra ele HL quando toca, bota a chota pra fular Bota a chota pra quitar Bota a chota pra quitar Bota a chota pra fular Essa não é minha radical Mas até o cabuleca, vou escalar meu pau Mas até o cabuleca, vou escalar meu pau Manda pra, anda pra, anda pra, anda pra, anda pra, anda pra ele Eu não quero saber se ela é da minha família Eu não quero saber se ela é da minha família Eu vou comer a safada da minha prima Eu vou comer a safada da minha prima Se ela é piranha, eu tô comendo a pica Se ela é piranha, eu tô comendo a pica Vejo quatro novinhas jogando bum Ah, 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 ah